Música Música Diga não que eu digo sim, obrigado ficarei Música Olha Belé, olha gente, olha quem tinha o sonho de atravessar em cima da porta, já que tinha aí a cavalo, aproveite para o momento dele, vamos lá Música Música Eu estava lá na praça, pedindo até o lugar, quando ali eu avisei Música 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 A garota que me olhava e que me pensava só contava do dia Música Ela olhou pra mim, sorriu e disse assim, eu estou atrás do lado Música 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 Eu me foco nessa lágrima, se meu rosto eu me ligarei um dia O tempo foi muito, mas na minha terra não me esqueci até o tempo Vou o tempo para frente, em uma noite excelente, avistei uma morena Eu não imaginei, foi a que eu desprezei, a quem dei tanto castigo Isso é uma amiga minha, aquela bonequinha, que é pra vir falar com mim Ao receber um recado, que eu estava apaixonado, que queria me falar Ela deu a política, sua voz enriquecida, que é simpatia Eu não imaginei, sou ainda uma menina, quero chamar pra você Eu não imaginei, sou aquela que sofreu de vida, ela me esqueceu Eu não imaginei, sou aquela que sofreu de vida, eu não imaginei, sou aquela que sofreu de vida Eu não imaginei, sou aquela que sofreu de vida, eu não imaginei, sou aquela que sofreu de vida Eu não imaginei, sou aquela que sofreu de vida, é sim devotion A CIDADE NO BRASIL